Santa Catarina faz sua gente feliz, como ninguém faz. Um lugar que nos move pelo amor, com paisagens de tirar o fôlego, diferentes culturas e tradições que passam de geração a geração. Santa Catarina é um lugar que é nosso, ou melhor, que é nossa. A nossa Santa Catarina. Um estado que faz a vida prosperar e o coração bater mais forte. Porque quem vive aqui ama, trabalha, constrói e evolui junto. Um lugar onde as festas, as músicas e os costumes nos unem, nos fazem catarinenses. Orgulhosos em compartilhar nossa história, nossa natureza, nossa paixão. E tudo o que a nossa Santa Catarina faz, como ninguém faz. E pra você, o que a nossa Santa Catarina faz, como ninguém faz? Acesse o QR Code que está na tela e envie um vídeo declarando o seu amor por Santa Catarina.